Durante o evento secundário de julho vamos ter objetivos solo semanais que podem parecer um pouco chatos, especialmente aqui estes 3 acima, de enfrentar campeões específicos, de usar etiquetas específicas e ações específicas com campeões específicos. Pode parecer muito confuso, mas nós podemos juntar tudo e fazer basicamente quase ao mesmo tempo a maior parte deles, já que enfrentar os campeões são 6 vezes, usar campeões é 8 e fazer a ação é 20 vezes. E a nossa primeira tarefa é lutar contra o Dormamo ou Duende Vermelho. E para quem já conhece o canal sabe que vamos então para os duelos e eu tenho já para as duas opções enquanto podemos que caso alguma delas falhe tem sempre a segunda. Por exemplo, para o Dormamo temos aqui este 3 estrelas de 335 de avaliação. Já para o Duende Vermelho temos aqui este que basta procurarem por 158 e tem este 4 estrelas quase 1000 de avaliação, mas ainda assim é relativamente fácil. Se tiverem algo mais fácil podem sempre deixar nos comentários. Agora para juntar os outros 2 objetivos semanais vamos procurar aqui pelo Dormamo e vamos usar os 2 tipos de campeões ao mesmo tempo, ou seja, vamos aqui escolher científicos e depois vamos à etiqueta procurar pelos heróis. Ou seja, vamos fazer os 2 objetivos ao mesmo tempo. Vamos procurar mesmo aqui na Cassie só para demonstrar o que vai estar a acontecer porque vamos estar a enfrentar o Dormamo que é para o objetivo, vamos estar a usar um campeão científico herói e a parar na luta. Agora, tendo em conta que estas lutas são assim relativamente rápidas o aparar é um pouco mais complicado, mas podemos literalmente voltar novamente e aproveitar os 5 duelos diários grátis e apenas tentar aqui aparar o Dormamo o máximo de vezes possível. Já acabei pedindo mesmo serem vindo, portanto vamos aqui aproveitar um bocadinho e tendo em conta que não é 5 apenas duelos que tem que fazer contra o Dormamo, podem esperar e apenas encontrá-lo por outros caminhos enquanto estão a fazer o vosso dia a dia ou simplesmente usar os duelos, que eu acho que é sempre um pouco mais prático de eu fazer estes vídeos. Agora que já fiz então os 5 duelos totais e acho que fiz mais que aparar suficientes, vamos voltar ao ecrã principal, não gastar unidades porque a ideia é mesmo fazer isto sem custos nenhumos e vão ver aqui que o objetivo de enfrentar o Dormamo já está a 5, a parte de usar heróis também já está a 5 e já fizemos a parte de usar científicos para aparar. Por isso a cada semana haverá este mini videozinho para vos ajudar com estes objetivos. Sobre os outros objetivos não é que não pudesse fazer também um vídeo explicar, mas é mais intuitivo, por exemplo usar ataques leves, usar o primeiro especial em geral e acabamos por fazer aqui um dos outros que é vencer lutas em que o oponente está com uma debilitação que causa danos ou está atordoado, portanto terminámos várias das lutas com aparar e depois um golpe, portanto conseguimos fazer isso e outra parte final é apenas completar o próprio evento secundário, portanto um a cada dia vão conseguir o 7 em cada semana. Agora se querem um pouco mais de detalhes sobre como é que todo o evento secundário funciona, temos aqui o meu guia rápido que é para vocês verem antes de entrarem ou fazerem qualquer coisa relacionado ao evento secundário, portanto fico por aqui, até a próxima e fui!